Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre os três primeiros episódios de Daisy Jones and the Six. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Já saiu aqui no canal um vídeo sem spoilers da temporada de Daisy Jones and the Six, porque a Amazon me mandou todos os episódios. Então se você quer saber mais ou menos o que esperar da série, quais foram as minhas impressões gerais, corre lá pro vídeo sem spoilers, porque hoje a gente vai falar com spoilers dos três primeiros episódios dessa temporada. Lembrando que os episódios vão ter lançamentos semanais, então a gente vai ter três episódios nessa primeira semana, três episódios na segunda semana, então do 4 ao 6, e depois são dois episódios, o 7 e o 8, e o 9 e o 10 nas duas últimas semanas. E aí a gente vai ter aqui as análises semanais desses episódios, pra gente poder mergulhar mais profundamente nos acontecimentos e principalmente porque eu tenho bastante coisa pra dizer. Eu acho que esses três primeiros episódios de Daisy Jones and the Six foram talvez os meus menos favoritos, né? Eu acho que o terceiro episódio, ele é muito bom, principalmente porque ele coloca finalmente a Daisy Jones com os The Six, né? Então a gente tem aí a interação da banda e tudo mais. Mas eu acho que eles são episódios que começam, tem uma vibe de introdução que meio que nunca termina, né? A gente nunca sai desse momento da introdução. E é óbvio que nessa história a gente tem uma dinâmica diferente na questão de narrativa, porque a gente já sabe o que acontece no final. A gente já sabe que eles vão tocar em certo momento lá em Chicago e que vai ser um grande show, mas que também vai ser o último show da banda. Vai ser a última vez que a gente vai ver a banda, né? Daisy Jones and the Six, toda junta. Independente dos empecilhos, independente dos problemas, a gente sabe que a banda vai ter que chegar em algum momento junta lá no final pra ter essa grande queda, né? Esse grande fim dessa banda lá naquele momento que com certeza vai ser no final da narrativa. Isso é uma questão complexa dentro da história, porque você precisa de alguma forma continuar mantendo o interesse do público naquilo ali que você tá contando, né? Naqueles momentos que você tá contando. Você não pode se basear só em momentos dramáticos que você faria numa narrativa linear, onde você não sabe o que acontece. Então não tem aqui o perigo de um personagem morrer de overdose do nada. E você sabe que eles vão estar vivos ali na frente. Vocês sabem que o grande problema vai estar ali na frente. Existe um limite dentro da narrativa que você pode contar por conta, né? Da gente ter tudo isso. E eu acho que eles não conseguiram contornar muito bem. Então esses três primeiros episódios, eles são demais como uma introdução que não sabe muito bem aonde quer chegar. No sentido de, é óbvio que a gente tem um caminho que a gente vai seguir, mas por que eu deveria estar assistindo isso aqui, né? Por que eu estaria intrigada por isso aqui? Você precisa me dar um motivo pra me conectar com aquela história. E eu não acho que eles conseguiram fazer isso nesses primeiros episódios. Eu acho que todos os momentos, que são momentos importantes de desenvolvimento de personagem, eles são passados de uma forma muito superficial aqui, né? Porque, óbvio, a gente tem um objetivo final. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma construção de personagem, né? E eu acho que, até no livro, a gente tem uma construção maior. Então aqui a gente vai conhecer, principalmente, os primeiros dramas da Daisy. Então, quando ela era mais jovem, quando ela nem era maior de idade ainda, os pais dela não ligavam pra ela. E ela começou, então, a ir em festas, a conhecer caras mais velhos, a beber, a usar drogas, a viver dentro desse ambiente da música de uma forma extremamente inconsequente. Então, ela tem todas essas questões de ser uma criança que os pais não ligavam muito. Esse é o momento pra gente estabelecer tudo isso e estabelecer também essa relação dela com as drogas. E a gente tem os fatos ali. A gente tem o fato de que a mãe dela não ligava pra ela. A gente tem o fato de que ela começou a beber e de que ela era conhecida por estar sempre muito louca, né? Por ela misturar café com vinho, com champanhe, com os altos e baixos dela. Tudo isso tá ali, mas tá de uma forma tão factual, de uma forma tão... Então, era isso? E não tanto de uma forma... Olha aqui o que essa personagem tava passando, né? Olha aqui a dramatização de tudo isso que tá acontecendo. Que eu acho que eles não conseguem chegar ali no ponto de trazer esse desenvolvimento pra essa personagem. E eu entendo, gente, que isso talvez possa ser uma opinião particular minha. E tá tudo certo também, né? Mas, eu acho que falta um aprofundamento maior em tudo isso, né? A gente tem uma mudança aqui já, que é na forma com que ela conhece a Simone. Então, tem uma diferença em relação ao livro. O que eu acho que não seria necessariamente um problema. Se, então, eles utilizassem isso, se aprofundar em tudo isso, né? A Simone, desde o começo, ela é uma personagem extremamente importante na vida da Daisy. Porque ela é a única personagem que vai, de fato, advogar pela Daisy. Óbvio que depois ela vai ter. Mas, nesse momento, ela não tem ninguém do lado dela. E, pela primeira vez, ela tem uma pessoa que se importa com ela. Então, eu acho que esse aqui era o momento da gente ter esse desenvolvimento dessa relação maior das duas. Pra gente ter esse momento de pequenas cenas entre elas. Que não sejam só o storytelling, né? Que não sejam só a cena porque a gente precisa passar por essa cena. Tipo, a gente precisa mostrar que a Daisy mora com a Simone. Tá, mas então coloca ali uma relação entre as duas. Que vai aprofundar essa dinâmica, essa amizade entre elas. E que vai fazer a gente se conectar. Eu não acho que eles conseguem chegar ali. Eu acho que tudo é muito como se eles estivessem tentando passar por uma lista de afazeres. Então, ah, beleza, a gente já estabeleceu a Simone. Ah, então a gente já estabeleceu as drogas da Daisy. Ok. Precisava ter um pouco mais. Eu acho que precisava ter um aprofundamento. E eu acho que esse era o momento onde eles poderiam abusar desse formato de documentário, né? Uma coisa que eu já falei, acho que no meu vídeo, sem spoilers. Mas vou repetir aqui pra vocês. Eu gosto do livro de Daisy Jones and the Six. Mas ele me frustra em alguns aspectos. Porque tem muitas coisas que eu queria ver mais desenvolvidas. E que acabam não sendo desenvolvidas dentro da história do livro. Porque é um livro só em diálogos, né? Ele é um livro que tem uma certa limitação no quão aprofundado ele vai conseguir ser na história. E também tá tudo bem. Faz parte do formato. Só que a partir do momento que você adapta pro audiovisual. A partir do momento que você tem outras formas, né? De contar aquela história. De mostrar aquilo. A partir desse momento, eu acho que você tem essa oportunidade de aprofundar. E eu acho que eles deixam essa oportunidade passar. E ela fica muito clara pra mim nesses três primeiros episódios. Porque enquanto eu tava assistindo. Por mais que eu estivesse gostando de ver a ambientação. De ver os personagens e tal. Me parecia muito que era uma coisa tipo assim. Beleza, eu preciso terminar de assistir esse episódio. Porque eu preciso chegar ali aonde eles vão chegar. Então eu acho que eles não conseguiram trazer uma narrativa atraente pra esse começo da série. E isso já me deixou muito preocupada pro que viria pela frente. Porque afinal de contas, a introdução é importante. E eu acho que os dois primeiros episódios principalmente. Eles tentam, mas eles não chegam lá. E não só com a história da Daisy. Mas também com a história dos DC. Então eu acho que logo do livro, uma das coisas que era ir ali no documentário. A gente tem então essa oportunidade. De ver o que cada um se lembra. De ter algo além de comentários misteriosos. E meio que jogados ao vento. Umas coisas tipo assim. Ah, e aí aconteceu tal coisa. E aí eles mostram. Eu acho que o documentário, ele não foi bem utilizado na série. E eu acho que nesses primeiros episódios. É um momento onde a gente percebe isso muito claramente. O documentário, ele tá ali quase como um capricho. Não é só porque eles querem ter essa narrativa. Porque afinal, ela é importante ali no final da história. Por N motivos. Mas eles não conseguiram adequar esse momento pro resto da narrativa. Por que que é importante a gente ter essas visões? Por que que é importante a gente ter esse documentário? Eu acho que ele fica mais na parte da gracinha, né? Da piadinha. Do tipo assim, ah, então foi isso. Um comentário sarcástico, uma revirada de olhos. Do que realmente de tentar criar essa conexão maior com o personagem. E com o público nesse momento. Então não só a gente tem essa história da Daisy. Que a gente vê, ah, beleza. Então é isso. A gente tem também uma introdução à história do Billy, principalmente. E do abuso dele de substâncias. Que também é muito rap, né? E eu acho que existe sim um receio dentro dessa narrativa. Porque afinal de contas, a gente tá falando da cena musical nos anos 70. De romantizar o uso das drogas. De romantizar as drogas, a bebida. De glamourizar tudo isso. Porque afinal de contas, é um grande sonho você virar um rockstar, né? É um grande sonho você ter uma banda e você perseguir isso. E é óbvio que existem todas essas questões em relação a muitas tours. A uso de drogas. A dificuldade de lidar com a fama, com tudo isso. E eu sinto que essas coisas, né? Elas acabam ficando só factuais ali, né? Elas não de fato estão ali. E eu acho que existe sim um receio de glamourizar isso. Mas existe uma linha tênue onde daria pra eles terem chegado e não glamourizar tudo isso. E ainda assim conseguir contar essa história, né? Então, o Billy tem uma grande caída nesse momento. O Billy tem um baque aonde ele tem uma overdose. Ele tá loucaço ali no show e tudo mais. E tudo isso é passado de uma forma tão assim... Ah, então aconteceu tal coisa. E aí a gente segue. E até o grande impacto, que eu acho que pra mim foi um momento muito impactante do livro. É, que é o momento onde o Billy perde o nascimento da filha dele, né? Onde ele não vê isso porque ele tava loucaço e ele precisa ir, então, pra reabilitação. Eu acho que tudo isso, né? Fica factual demais. Fica... Então aconteceu isso e ponto. E eu queria ter visto mais, né? Eu queria ter visto a coisa mais crua. Eu queria ter visto a coisa mais real ali. Pra gente poder se conectar com esses personagens. Porque o que eu acho é que essa história tem de interessante são esses personagens. Toda essa dinâmica entre eles, que é difícil, é complexa, é dura, é... Enfim, tem várias nuances pra tudo isso. E eu acho que os atores escolhidos foram maravilhosos. Eu já tinha falado isso pra vocês. Eu acho que os atores estão muito bem. Eu acho que os personagens são interessantes. E aí esse era o momento onde a gente teria uma oportunidade de se aprofundar em outros personagens. Que no livro, muitas vezes, ficam mais num pano de fundo. Então eu acho que aqui a gente poderia ter coisas. Só que eu acho que eles tentaram ficar muito em cima do muro. De fazer uma coisa parecida com o livro. Porque obviamente tem muitas coisas que são bem fiéis ao livro. Apesar de ter algumas mudanças. Que não tem nada a ver com o que acontece no livro. E que não me parecem tão justificáveis. Então tem algumas diferenças que me parecem que foram muito arbitrárias. E que poderiam talvez ter dado espaço pra outras coisas que seriam mais interessantes. Então desde então a gente já conhecer mais dos outros personagens da banda. Já que a gente tem essa oportunidade. A gente mergulhar mais profundamente na amizade da Daisy e da Simone. Enfim, né? Então eu acho que tem várias possibilidades ali. Que eles deixaram passar. E ficaram um pouco nesse... Um pouco morno, né? Esse começo ele é um pouco morno. Ele tinha que ser paulada, entendeu? Ele tinha que ser pé no peito já de cara. Tipo assim, eu não quero que o pé no peito seja só lá no último episódio. Que eu sei que vai dar uma merda federal. E eles vão brigar e a banda vai acabar. Eu quero o pé no peito do começo. Eu quero tiro, porrada, gritaria. Eu quero drogas. Eu quero rock and roll, entendeu? Eu acho que falta um pouco disso nesses episódios. Porém eu acho que a partir do terceiro episódio, né? E que tendo em vista que a gente tem um bloco de três episódios. O terceiro episódio ele dá uma boa guinada pra cima. Principalmente porque ele vai abrir espaço pro próximo bloco. Que é um dos meus blocos favoritos da temporada, né? Que é o episódio 4 ao 6. E a gente vai falar mais na semana que vem. Mas eu acho que esse terceiro episódio, ele não só dá essa guinada. Porque eles entram mais ali nos finalmentes. Mas também porque a gente finalmente tem a Daisy com a banda. E a química dela com o Billy é maravilhosa. E logo de cara a gente vê isso, né? A forma com que eles se antagonizam. A forma com que a gente vê tudo isso acontecendo. Mas de novo, nesse episódio 3, a gente tem uma situação muito interessante. O Billy então volta da rehab. A gente vê ele de volta da reabilitação. E ele não quer mais saber da música. Ele quer viver a vida dele normal, ele quer estar com a família dele. Ele quer focar naquilo. Beleza. Só que a gente tem de novo aquele porém. A gente já sabe que isso não vai colar. A gente já sabe que ele ainda vai conhecer a Daisy. Que ainda vai entrar nisso. Então a gente não se importa. Eu sinto que não tem nada naquela narrativa que me deixe intrigada ali, né? Mas esse era o momento pra você se focar em outras coisas. Pra você se focar em construção de personagem. Ao invés de só estar ali mostrando aquela narrativa. Ah, o Billy foi pra casa. Ah, o Billy resolveu dedicar a vida inteira dele pra Camilla. O Billy conhecendo a filha dele pela primeira vez. Ah, a banda tentando achar alguém pra substituir ele. Tudo isso me parece que era uma coisa óbvia, necessária pra história. Porque afinal de contas a gente tem que passar por tudo isso pra chegar onde a gente chegou. Mas também ao mesmo tempo eu fico assistindo e eu ficava tipo assim. Tá, beleza, mas e aí, né? E aí? E aí? E aí? Como é que a gente... Por que a gente tá vendo isso? E eu acho que eles não têm uma justificativa boa pra eles estarem mostrando aquilo. Não tem um desenvolvimento de personagem. Não tem uma exploração de algo específico. Então eu acho que a escolha narrativa aqui não funcionou. Mas de qualquer forma a gente tem então a chegada da Daisy. Ela chega como um furacão mexendo numa música do Billy. E desde o começo a gente tem esse embaixo entre eles. E aí esse é o momento que eu acho que a série começa a entrar nos eixos, né? Ela começa a pegar fogo. Porque a dinâmica dos dois é muito boa. A voz dos dois juntas é muito boa. E essa discussão, esse elemento caótico da Daisy, né? Que ela fala assim, gente, beleza, vocês podem brigar o dia inteiro. Aí vocês me avisam quando a gente for gravar que eu vou gravar. Ela não tá nem aí. Ela é um grande foda-se. Ela não liga, né? Ela não liga pra nada. Ela só quer fazer música. Ela quer viver. Ela quer beber. Ela quer usar drogas. Então esse era o momento pra gente se aprofundar muito nisso. Mas a gente perde tanto tempo contando uma história que a gente já sabe onde vai chegar. Sem trazer elementos interessantes. E esse momento que é legal, ele fica mais em segundo plano. Mas ainda assim eu acho que ele é o grande ponto alto desses blocos de três episódios, né? Desses primeiros três episódios. O momento que a gente começa a ver a criação de Locarasnall. E aí isso talvez seja uma impressão muito minha, né? De novo. Tudo isso aqui, obviamente, são impressões minhas. Ela é a música mais importante dentro da narrativa da história. Porque afinal de contas, ela é a música que depois vai se tornar muito significativa pra muitas coisas dentro da história, né? Principalmente pra dinâmica do Billy e da Daisy. Então eu queria ter me aprofundado mais, né? Nessa história, né? Então eu senti uma falta de uma fundação maior pra essa música. Essa música não só lançou The Six featuring Daisy Jones, que em breve viraria Daisy Jones and the Six. Mas ela também forjou ali uma cumplicidade entre a Daisy e o Billy. É ali que a gente começa a entender que os dois se entendem e se retroalimentam dentro das personalidades deles. Eles batem de frente porque eles são muito parecidos. Eles batem de frente porque eles têm os vícios, eles têm os problemas. E eu acho que falta um pouco a fundação pra o porquê essa música é tão importante, né? Então seja um aprofundamento maior na letra, poderia ser mais momentos do documentário, dos dois comentando, né? O quanto essa música mudou, o que essa música significou. Existe o Billy rejeitando as mudanças da Daisy, o que eu acho que é interessante porque já mostra ali. Mas ao mesmo tempo, a gente poderia ter visto mais profundamente essas mudanças. A gente poderia ter visto mais profundamente esses significados diferentes dentro dessa música, né? Então eu acho que até isso fica um pouco superficial e depois essa música, ela tem um impacto tão grande e ela tem um significado tão grande que eu olho pra trás e eu penso, tá, mas poxa, naquele momento a gente poderia ter sabido mais, a gente poderia ter entendido mais, a gente poderia ter visto uma fundação melhor. Mas ainda assim, eu acho que esse é sim o ponto alto desses três primeiros episódios. É o meu momento favorito, né? Eu acho que é quando a gente começa a ver ali a mágica acontecendo, né? A banda se formando, as histórias começando assim a entrelaçar. Então, obviamente, é um momento muito interessante. Mas também é nesse bloco de três primeiros episódios que a gente tem a explicação do porquê a banda se chama The Six, apesar deles serem apenas cinco. E aí a questão é que a gente tem a Camilla. A Camilla é uma figura muito importante, tanto na série quanto no livro, mas na série ela se torna ainda mais presente, né? Na banda. Então eles acabam considerando ela uma membro honorária da banda e aí eles falam The Six. Não muda nada, né? Tipo, não é uma coisa que me incomoda. Eu entendo que eles precisavam de uma justificativa. E eu já falei isso também, acho que no meu vídeo, é de tudo sobre Daisy Jones, talvez. Que existe uma questão de você ter muitos personagens ali, né? E de você ter uma banda com seis pessoas, fora a Daisy, então são sete pessoas, fora os outros personagens. O Ted, a Simone, enfim. Todos os personagens que orbitam em volta disso. Você precisa ter um espaço pra desenvolver esses personagens. E é óbvio que a gente tem um integrante da banda que no livro sequer aparece. Então esse poderia ser o caso. Mas não funcionaria no formato do audiovisual, porque a gente precisaria ter ele ali. Ele poderia não estar no documentário, mas a gente precisaria ter ele na história sendo contada. Então eles precisariam se aprofundar. Então eu entendo essa mudança. Obviamente seria muito legal se não fosse, se não mudasse. Mas gente, a gente tem várias bandas no mundo que tem numerações e que simplesmente não significa nada, né? O Five Seconds of Summer que o diga. Porque afinal de contas só tem quatro. O quinto membro, infelizmente, foi absorvido no útero em algum momento. Porque não tem. E tá tudo bem, né? Eu acho que são caprichos, são questões. Eles conseguem driblar bem essa história. Existe uma justificativa, o que às vezes talvez nem precisaria. Nem sempre nomes de banda precisam fazer todo o sentido do mundo. Às vezes eles podem não ter sentido nenhum. E obviamente que tem, mas também não é como se fosse uma coisa transcendental, né? Então particularmente isso é a coisa que menos me incomoda. Acho que legal que eles quiseram dar essa justificativa. Acho que é interessante que houve essa mudança na personagem da Camilla pra ela ter mais participações aqui na série, né? Pra ela ter uma conexão mais forte com a banda de uma forma geral. E que isso vai impactar, obviamente, no que vai acontecer mais pra frente. Mas muito que bem. Achei que não ia ter nada pra falar dos episódios, mas investei aqui a falar. Quero muito saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim. Mas vamos lembrar, né, de respeitar o amiguinho, de me respeitar também. Vamos ter conversas saudáveis nos comentários. Então não esquece de deixar aqui a sua opinião e de se inscrever no canal pra não perder os outros vídeos de Daisy Jones and the Six. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.